Olha a bola, pra grande área com perigo, toca de cabeça, na trave! E desperdiçou uma chance incrível, 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 Edson Borges! Que momento teve o CRB! A bola na trave, e olha só! O Lucas de cabeça, a bola sobrou com o Borges, que mandou por fora, por cima do gol! Que chance perdida do CRB, hein, Torres? A primeira no cabeceio, a bola foi no travessão. Aí o jogador do CRB, o Edson Borges, provou que é zagueiro, porque ali era dar uma tapa, ele faria o gol. Ele encheu o pé, colocou a bola por cima. Autoriza o árbitro, olha o Neto, distante, partiu pra bola, disparou a bomba, soltou o goleiro, a chance! Gol! Gol! William Santana, após a bomba do Neto Baiano, o Clever não conseguiu segurar, o William Santana chegou pra complementar, e colocaram o CRB na frente do placar, agora um para o CRB, zero atlético. Olha só que foguete! O Clever não conseguiu defender! E o William Santana, atento, rápido, chegou lá pra colocar no fundo do gol. Um a zero, CRB que já tinha colocado uma bola na trave, perdido uma bola praticamente na pequena área, agora chegou ao primeiro gol. Torres? Méritos, méritos do Neto Baiano, a bomba dele, da intermediária, muito longe, a bola foi direta em cima, aliás, um erro claro do time do Atlético foi não fazer a barreira. Budweiser, patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA. Olha o CQB chegando, Diego Rosa cruzou a chance de cabeça! Gol! O William Santana! De novo ele! Na bola cruzada, pelo Diego Rosa, ele apenas tocou para desviar, e deixar o Clever apenas olhando, e agora indo para o fundo do gol. O placar mudou mais uma vez, agora, dois para o CRB, zero Atlético, olha só o Diego Rosa, mandou na medida para o Santana colocar de cabeça! Dois a zero! Torres, um princípio de jogo que o mais fanático torcedor regateando talvez não esperasse. É verdade, mas o detalhe do gol é o seguinte, é uma saída completamente errada, está banada na defesa do time do Atlético. Bora, já arremessada, toque de primeira, a chance é boa, bora batida, no canto, para fora! Que chance, que chance teve o CRB com o Diego Matheus, olha só! Bom momento para o Diogo Matheus, ele bateu forte no canto, o Clever foi lá, mas a bola foi para fora. E o toque de calcanhar do Diego Rosa foi espetacular, hein? E o Diogo Matheus mandou a bala, bora, foi direto para a linha de fundo. Bastante desequilibrado o time do Atlético, não se achou ainda depois que tomou os dois gols. A bola trabalhada, conduz, lançada para o Ratinho, cruzou para a grande área, chance sensacional! Sobrou, bateu para o gol! O William Santana, gol! O do CRB, o William Santana! O terceiro gol dele! 3x0 o CRB, na sobra! Ele mandou um foguete sem chance para o Clever! Agora, 3x0 para o CRB, 0x0 para o Atlético, olha como está desolado o técnico Cláudio Tencati! Um grande momento do CRB no ataque, e o William Santana, o dia dele, Torres! É primeiro um passo maravilhoso para o cruzamento, e a penetração dele na sobra, ele pegou e acertou! Eu tinha falado anteriormente, o CRB tinha desperdiado 4 reais de chance de finalização, com possibilidade de fazer o gol! E agora o William Santana pegou de cheio, sem chances, 3x0, realmente tinha vaga para isso! E o William Santana vai ali para a câmera, beija a aliança, oferece o gol, ele está vivendo uma noite especial, uma noite de muito brilho, o camisa 11 do CRB! Trabalha com o William Santana, esse aí é o Tinga, o Tinga faz o giro, caminha, fugiu do primeiro, lançou no meio, joga na boa para o Ratinho, pode experimentar, bateu de longe! Defendeu, soltou, sobrou com o Neto, bateu! Sensacional, Clever! Olha, o Neto mandou o pé, não teve piedade, mandou um chute forte, e o Clever fez uma defesa espetacular, aliás, duas, na primeira e na segunda, grande momento do Clever! Olha o Mazola, conduz a bola, trabalha, arrumou, bora batida no canto, pelo Bruno Paulo, vai para fora! Ah, num bom momento do CRB, o Bruno Paulo bateu, olha só, a bola arrumada pelo Mazola, e a bola foi para a linha de fundo, Clever se esticou todo, mas a bola foi para fora! Primeiro lance do segundo tempo, com o real perigo do CRB, o jogado do Bruno Paulo, muito, muito precisa, passou pelo goleiro, que não tinha chance de defesa! Quem vai aparecendo na jogada é o Rômulo, ele já toca, bora batida! Pelo Júlio César, bem colocado, João Carlos, e pega firme! Faz o recuo para o Flávio Boaventura, instigou no campo de ataque para o Ratinho, ele vai receber a chance, chegou o Ratinho, cruzou, chegou, bateu, Neto! Afastou o René, e a defesa do Clever, mas que grande momento, o Neto fica sem acreditar, olha, essa bola do Ratinho foi com açúcar e com afeto, e o Clever fez uma defesa espetacular, hein, salvando o Atlético! O Neto Baiano tocou para o gol, mas o Clever foi muito bem no lance! Apareceu a zaga, cortou, ela ficou, onde está colocado o Diogo, Diogo trabalha, encara a marcação, lançou para a área, o toque de cabeça, Neto chegou de cabeça! Gol! Mas está impedido! Está impedido! Antônio Tóquio, você falou que não é dia do Neto, né? É, rapaz, agora ele ia fazer o queimar a língua, mas ele estava na posição de impedimento, sim. Aquele lance anterior, todo o Mery, toda a jogada do Edson Ratinho, ele poderia até chutar para o gol, mas ele teve a percepção que o Neto estava livre ali pelo meio, ele tocou para o Neto, o Neto chapou a bola na saída do goleiro e perdeu a chance! É, daqui a pouquinho a gente vai ver esse lance de novo e pintou o cartão amarelo ali para o Lucas, na falta cometida em cima do Bileu, olha só! A falta ali em cima do Bileu, a falta do Lucas, e ele recebeu. Vamos rever o lance aí? Olha só, bora para a grande área e o toque de cabeça e o Neto um pouquinho adiantado. É, pouquinho, pouquinho, rapaz, eu diria o pico da chuteira. Não, ele errou. Vem embora para a grande área, deslocado ali o Bruno Santos, vai lançar na grande área, tentando diminuir aí o Atlético, vem embora para a área, batida forte! Passou assustando o goleiro do CRB. Vai lançar para a grande área. Autorizado, levantou com perigo, toque de cabeça no canto, gol do Atlético! William Alves, na bola cruzada para a grande área, o zagueirão subiu de cabeça lá no alto para fazer o primeiro gol do Atlético. Três para o CRB, um para o Atlético no finalzinho do jogo, diminui o Atlético e o NNC. Três a um, subiu livre o zagueirão para diminuir o placar. Antônio Torres. É, chegou muito tarde esse gol, né? Se sai ali pelos 30, 25 minutos, era uma outra coisa.